Tiago Carmona, como que foi o show hoje? Ah, eu gostei bem. Espero que eles tenham gostado também. Eu achei bem bacana. A plateia é bem afim de rir. Teve alguma vez, assim, que você deu o melhor de você e você saiu, sentiu que a plateia meio que... Qual que foi a sua pior experiência com stand-up? Ainda bem que você exemplificou que era com stand-up, porque já teve várias vezes que eu dei o melhor de mim e não correu todinho. Por isso que eu casei, né? Porque casado você falha e tá de boa. Mas no stand-up já, com certeza, várias vezes. Você entra achando que vai arrebentar e não dá nada. Por outro lado também, um dos melhores shows que eu já fiz lá em BH tinha seis pessoas. E a gente ficou na dúvida se fazia ou não o show. Ah, não, vamos fazer. Botamos seis em volta de um palco e foi sensacional, porque eles queriam muito rir. A gente não ganhou um tostão saindo devendo o lugar, mas foi muito divertido. Qual que é um tema que você não faz nem fodendo no show que você sabe que não vai ser legal? Atenção advogados, prestem atenção nesse trecho aqui agora. Eu não tenho muito tabu de tema. Eu acho que é muito mais a forma que você fala. Um que eu quero fazer muito e quero falar muito é sobre religião. Todos os aspectos da religião, aspecto bom, aspecto ruim, criticar esse negócio que é da sociedade. E esse é um assunto difícil. Você tem que saber falar, porque senão a pessoa se ofende muito pessoalmente. Isso é ruim. Então vamos falar de comida agora. Fizemos aqui um banquete pra você. O que daqui você não gostaria de comer assim, nem a pau? O café em pó, porque era o café líquido. Sim, então a gente vai pôr um pouquinho de leite aqui. Pega isso aqui e põe um pouquinho só. Vamos dar uma doçada, né? A larica da narca. Não, molhozinho de tomate. Vai ficar bom, né? É, um pouco... Caramba. Pôr uma banana pra dar uma sustância. É, mas com a casca. Gostei, ficou parecendo eu no frio. É a banana só. É sério que nós vamos ter que beber isso? Ah, né? Com uma consistência legal, né? Dá uma decorada no prato aqui. Mano, não tá ruim não, velho. Não, vai de boa, velho. Não, não... Ah, vai, vai, vai. Ah, meu biscoitinho, tá melhor. O negócio é acompanhamento. O problema é o final. É, é imunir, é imunir. Quem é esse, regaçou, no... Pode levar pra casa se quiser. Levar pro meu filho. Pra as crianças, gostar da receita. Muito bom. Qual que é a sua relação com o YouTube, cara? Sem canal? Eu tenho, mas eu sou muito pros coco. Três fios, uma mulher, bicho. Não tem tempo possível pra eu usar o YouTube como eu deveria usar. Qual que é o seu canal, pra quem quiser acessar aí? É Thiago Carmona. Tem vídeo, mas não tem o profissionalismo que eu acho que eu devo ter. Mas pelo menos eu sou consciente disso. Gostou? Quase que voltou aqui agora. Só vai. Obrigado, viu? Prazer enorme pra você. Olha, quando quiser voltar, a casa é sua, cara. Tá, voltarei em breve. Nossa, eu vou ali fora e já tô voltando. Por favor, vou te esperar.